Olá, bem-vindo! É um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou ensinar a fazer a flor dália crespa e para fazer esse trabalho eu vou usar EVA branco, EVA verde folha e vou usar o frisador da dália crespa, que é este aqui, vou usar o frisador de sépula pequena, que é este e vou usar o frisador lírio-pipoca, que é esse aqui eu pintei com anilina, eu peguei e cortei um quadradinho aqui, maior um pouquinho que o frisador para dar certinho na hora que eu for recortar, e eu mergulhei no álcool puro e peguei anilina roxa, anilina roxa ou violeta e mergulhei assim a metade do quadrado, juntei os montinhos e mergulhei a metade as folhas e a sépala, é o verde folha, eu mergulhei na anilina laranja, ficou essa tonalidade aqui e vou usar arame floral verde encapado, esse aqui, cola instantânea vou usar a lã amarela para fazer o miolo, você pode fazer a sua dália da cor que você quiser usar o miolo da cor que você quiser também, não quer usar com lã, faça com EVA isso aqui porque é prático, a lã é barata e fazer o miolo desse aqui é bem prático, é bem mais rápido do que ficar picotando EVA, vou usar essa serragem aqui para finalizar e fita floral verde, ó, como eu já trouxe pintado para adiantar, né eu vou mostrar aqui agora, né, vou frisar para você, a sanduicheira já está aqui bem aquecida eu vou colocar aqui para aquecer agora, nosso quadrinho aqui quando você for frisar, você que ainda não tem muita prática ainda, né, com o frisador você pode ficar de pé, né, assim você vai conseguir distribuir melhor o seu peso sobre o frisador e vai sair uma frisagem melhor, mais perfeita, tá bom? ó a folha, né, vamos colocar para aquecer também o bom desses frisadores grandes é que você pode frisar tanto folhas pequenas quanto grandes, né lindo esse frisado, né, eu gosto bastante agora vamos dar a serra agora vamos dar a serra então oh ah Ó, fica assim, ó. Agora, vamos cortar, né? Pra fazer a parte de dentro, a parte inicial, ó, tem uma divisa aqui, assim, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Até quero mandar um beijo pra Cal, né, do canal Cal Arranjos. Ela que teve essa ideia aqui de recortar essa parte aqui, ó. Pra fazer o início aqui, eu me inspirei na dalha dela. Um beijo, Cal, se você estiver me assistindo, se você me assistir. Ó, então eu cortei aqui, ó. Então eu vou cortar nesse sinal aqui agora, ó. Aí, essa aqui, ó, é só uma, né, pra cada dalhazinha que eu fizer, eu vou cortar uma desse jeito. Eu vou usar três peças dessa aqui pra cada dalha, mas uma delas será cortada dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó. Ó, então ficou assim, ó. Agora, essa aqui, ó, eu vou recortar normal, né? Vou recortar aqui nas... Nos sinais aqui, nas bordas aqui, ó. Ó, aqui assim, ó. Mas primeiro eu vou cortar assim, ó, que fica mais fácil, o serviço vai remer mais. Primeiro eu faço esse corte aqui, assim como eu fiz na outra, né? Na hora de recortar, é que eu vou fazer diferente aqui, ó. Ó, então cortei assim, ó. Agora eu vou arredondar as pétalas aqui, ó, acompanhando a... A marquinha aqui, ó. Ó, e ficou assim, ó. Assim. A sépala, eu tiro também um pouco do excesso aqui, ó. Se tiver excesso aqui, ó, eu corto assim e tiro o excesso aqui também, ó. Ó, e ela ficou assim, ó. A folha eu vou aramar com o arame floral verde encapado. Eu meço aqui, né, deixo passar um pedaço aqui, ó. Agora eu colo com a cola instantânea. Eu gosto dessa tonalidade de verde aqui, ó. Fica bem bacana, né, o EVA verde folha e pinta na anilina laranja. Essa anilina já foi devidamente preparada, né, de forma que ela não vai descorar nem manchar, né, ó. Fica muito lindo esse tom de verde, ó. Fica um verde oliva, claro, muito bonito, ó. Agora eu vou mostrar como que eu fiz o miolo, né, o pistilozinho aqui da nossa dálio crespo, ó. E você, nunca fez, nunca experimentou trabalhar, fazer o miolo assim com a lã? Experimente pra você ver. Você vai gostar, é bem prático, né, bem rápido. E fica bonito, eu acho que fica assim bem natural, bem bacana, né, com essa lã amarela aqui, ó. Uma lã assim um pouquinho mais grossa, ó. Eu vou fazer um gancho aqui, ó, um pequeno gancho aqui. Eu vou enrolar aqui, ó. Eu vou usar uma caneta aqui. Vou colocar o gancho aqui, ó. E eu vou dar vinte voltas aqui, ó. Ó, agora eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar a caneta aqui, ó. E agora eu puxo aqui, ó, e vou apertar aqui esse gancho, ó. Eu só deixei ele meio aberto, e agora eu aperto ele, ó, com o círculo. Ó, e ficou assim, ó. Olha só que legal, ó. Fica bem natural. Acerta aqui direitinho. Se você quiser até dar uma penteada aqui, ó. Fica mais bacana ainda, ó. Mas eu não vou pentear, não. E eu vou usar aquela partezinha que nós cortamos aqui diferente, ó. E vou começar com ela. Passo cola aqui embaixo aqui da lã, ó. E faço isso, ó. Olha só que lindo. Se quiser fazer um arranjo com a flor só desse jeito aqui, já fica bacana. Vou colocar as outras pétalas aqui, ó. Serão três. Agora eu passo cola aqui embaixo, ó. Intercalo aqui, ó. As pétalazinhas aqui, ó. E pressiono. Venho com a terceira pétala também. Passo cola aqui da mesma forma. Intercalo. Ó. E pressiono. Agora eu vou colocar a sépala, né. Eu vou usar duas sépalas. Vou emendar. Uma na outra assim, ó. Eu passo cola aqui embaixo aqui, assim, ó. Venho com a outra. Sobreponho aqui um pouco. Viro ela aqui. Passo de cá novamente. Fecho assim com essa sobre a outra aqui, ó. Ó, ficando assim. Ó, ficando assim. Agora eu coloco. Colo aqui. Pressiono. Ficando assim por baixo, ó. Olha só que lindinho. Se você quiser, pode engrossar o caule com mangueira, mas é uma flor delicada, eu não vou engrossar, não. Vai ficar muito grosso, né, se engrossar. Vou deixar assim mesmo. Então, eu vou pegar a fita floral verde aqui agora. E vou fazer o acabamento aqui agora. Vou colocar duas folhas aqui, ó. Agora eu viro o arame aqui, ó. Faço um ganchinho aqui. Pra ajudar a fixar na argila, ó. Não ficou assim. Agora eu vou fazer uma outra aqui, ó. Só com essa pétalazinha aqui, ó. Então, o início é igual àquela mesmo. Só que eu vou colocar só essa aqui, ó. Então, não há necessidade de eu mostrar, porque você já viu como é. Olha só que lindinho que ficou essa aqui, ó. Essa... Só com aquela partezinha, né, ó. Olha só que show que ficou. E agora vamos colocar no vasinho, né. Eu já trouxe aqui pronto pra adiantar, ó. Coloquei outras de outras cores aqui, ó. Coloquei outras de outras cores aqui. Coloquei branquinha, sem pintar, ó. Coloquei cor de rosa. E agora vamos colocar essas aqui, né, que fizemos agora, ó. Colocar um botãozinho aqui assim. E agora vamos finalizar com a nossa serragem aqui, ó. Pra dar um acabamento aqui no vasinho, né. Não mostrar argila. Você pode usar musgo, né, graminha de sisal, daquela que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Você pode pintar a serragem, né, aquela mesmo da madeireira. Essa aqui eu comprei, né. Mas tem uma que a gente ganha na madeireira, né. Você vai lá, a serragem grossa, eles dão pra gente, assim, de graça, né. Você consegue de graça lá nas madeireiras. Então, tem várias opções aqui pra baratear, né. Eu no início, quando eu comecei a fazer minhas flores, as coisas eram muito difíceis. Eu não tinha dinheiro pra comprar material. Eu costumava picar até papel sulfite, né. Picava fininho assim, cortava. E pintava com anilina verde. Pra poder finalizar aqui meus vazinhos, ó. E aí, olha só que vazinho lindo que ficou, né. Ó, show. Eu gostei bastante, né. Gostei muito dessa cor aqui, esse lilás aqui. Ficou um lilás claro, né. Ficou muito lindo, muito delicado, ó. Ó. E é isso aí, ó. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, né. Deixa aí nos comentários o que você achou. O que você gostaria de ver aqui no canal. E eu sou muito grata, né. Todos vocês que estão sempre me prestigiando com o carinho de vocês. Obrigada. Você que viu esse vídeo até agora. Gratidão. Fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.